Ivan, o que é bonito somente pra você é uma coisa errada. O meu trabalho tem que ser bonito e visível a todos. Entende? Quando tá bonito só pra você, ele está exagerado. Então é sobre isso. Então a gente tem que ter os limites. Às vezes, eu falo, às vezes a paciente, o problema não é o corpo dela, é o psicológico. Às vezes ela tá com um problema com outras pessoas, às vezes ela só precisa conversar. Então você tem que saber identificar. É engraçado você falar isso, porque teve uma paciente, que foi uma paciente da pós, inclusive, que você tava aqui. Ela veio pra conversar com você, ela tava transtornada e tudo. E ela foi conversar com você, você passou uma calma pra ela. Mas uma calma, uma tranquilidade. O que acontece, as pessoas ficam, às vezes, preocupadas, elas querem mais resultado. Eu falo, Ivan, sabe o que eu falo pra ela? Eu não posso, embora eu entende. É sério, e isso está errado, tá? Hoje o doutor Tully comentou sobre isso. Eu falei, eu tenho que parar de querer ser perfeccionista, porque isso me faz sofrer também. E eu tento, sabe? Mas eu falei pra ela, eu que eu falo pras pacientes, eu falei, inclusive, pra ela. Falei assim, ele vai melhorar. Então, assim, o resultado que você quer agora, ela queria o resultado pós-imediato. A gente sabe que aquilo ali diminui, as pacientes nos odeiam. E desinchem. Volta a reestruturar... E desinchem. Estriderna.